Programa Painel. Oferecimento FBM Faculdade Patos de Minas. Não perca o painel de hoje. Você vai curtir conosco a eleição e coroação da Rainha Nacional do Milho de 2011. Estão faltando poucos minutos antes de comunicar o resultado oficial de quem das três candidatas vai ser eleita, né? Foi eleita pela população como Rainha Nacional do Milho de 2011 e o coração fica apertado. Ah, fica apertado. Nós ficamos um pouco ansiosas, mas a gente tem que tentar manter a tranquilidade, né? Nós já tivemos a oportunidade de pisar aí na passarela e o carinho que a gente recebe da nossa torcida, né? Do pessoal que veio, compareceu aí pra assistir a eleição, nos dar força pra continuar aí mais tranquilos e esperar o resultado agora, né? Está na mão do povo. Tá chamando ali, bom, muito, muito trabalho antes. Muito, muito. É uma de cada vez, não deu nem pra pegar todo mundo. É assim, Maria Ângela? Você também tem que ir? Bom, vocês viram aí, realmente é um evento grande, muito bonito, muito bem organizado. É a festa nacional do milho. Vamos ver como que essas meninas estão na passarela. Depois a gente volta a falar com elas. Pelo voto popular, foi eleita Rainha Nacional do Milho, 2011, Larissa Pai. Agora eu, como Rainha Nacional do Milho, Ana Carolina e Gabriela, meus companheiros, estaremos com uma grande responsabilidade. de representar nossa querida Patos de Minas. Que Deus continue abençoando a todos os patenses e que a nossa festa nacional do milho continue sendo motivo de orgulho para todos nós. Enfim, acabou tanto tempo, batalhando, lutando, dia e noite, sem dormir, fazendo visitas. É difícil chegar até aqui? Ah, é um pouquinho mais cansativo, mas igualmente emocionante. Não me arrependo de nada que eu fiz, eu só tenho que agradecer. Sabe, foi tudo muito incrível. Obrigada aí, gente, pelo carinho de vocês que vieram aqui no Parque de Exposições, prestigiar a eleição da Rainha Nacional do Milho. Que me deram apoio, que me deram força durante toda a minha campanha. Podem contar comigo pelo que vocês necessitarem. Estarei sempre aí representando nossa cidade junto com vocês. Que a cidade tira o meu coração e tenha certeza que do coração de vocês também. Nem sei como agradecer a oportunidade que nós tivemos, que realmente a família se envolveu totalmente. Eu acho que nós trouxemos pessoas de todos os cantos, meus parentes de Belo Horizonte, todos os cantos. Foi realmente a ajuda de todos. Um cadinho de cada coração, de cada pessoa e a gente está aqui com o resultado final. Hoje nós vimos o resultado saindo pela escolha do povo. E isso traz uma nova versão para a Rainha Nacional do Milho, porque o povo a elegeu. E isso tem força. As pessoas estão vibrando. Ela é a rainha escolhida pelo povo de Partos de Minas. Desde pequena, eu acompanhava a festa nacional do milho. E achava tudo muito mágico, muito bonito. E criava aquela magia, né? Quando eu olhava as candidatas, as princesas, a rainha. Então, ao longo da minha trajetória, quando eu consegui perceber a importância que é o título de Rainha Nacional do Milho, eu me encantei e tentei me preparar para chegar até aqui. Nós entregamos totalmente. Nós afastamos do trabalho durante esses dois meses e entregamos de corpo e alma para a campanha. Não tinha nem tempo de fazer outra coisa. Nossa casa virou um comitê. Entre sites de todo mundo, de amiguinhos de escola, de conhecidos, amigos que a gente ia fazendo ao longo da campanha. Não teve intervalo. Agora, no final, acumulou muita coisa, muita atividade. Então, assim, horas perdidas de sono, duas, três horas por noite, mas valeu a pena o resultado final. Foi uma eleição transparente. Todas as pessoas que entraram no parque e quiseram optar por votar, votaram e fizeram a sua escolha. E isso é extremamente democrático e maravilhoso, né? No entanto, que nós vimos o resultado agora saindo também e o pessoal aplaudindo a sua nova rainha. A Camila Brandt, Miss Patos de Minas, Miss Minas Terra, também desfilou nessa noite. Foi uma noite muito bonita, uma disputa difícil, né, Camila? Com certeza, Vanessa. As candidatas estão lindas. Eu vou te falar uma coisa. Eu não queria estar no lugar de ninguém para estar julgando, não, porque foi difícil. E as meninas fizeram um excelente trabalho. Elas estavam lindas, fizeram uma campanha belíssima. E eu tenho que só parabenizá-las. A Ana Carolina foi eleita a Princesa Nacional do Milho. Realmente é um título muito importante e que traz muitas responsabilidades, né? Claro, como a rainha, esse é um título muito importante. E a gente representa também a cidade, o povo maravilhoso, que é esse povo patense. Eu já entrei sabendo que ia ser ou rainha ou princesa. Então, eu estou muito feliz porque nós três já somos rainhas de ter chegado até aqui. Valeu muito a pena. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui hoje. Eu aprendi muito com isso. Todas nós aprendemos muito. Eu quero muito agradecer aquelas pessoas que me ajudaram, que seguiram comigo esse caminho. E me ajudaram a aprender muitas coisas. E conheci muitas pessoas maravilhosas. Foi um prazer imenso participar desse concurso. Foi uma experiência encantadora. Sou extremamente grata a todos que estiveram comigo, que acreditaram e confiaram em mim. Isso é o meu porto seguro. O mais tranquilo foi ver a classe que essas meninas se comportaram. As famílias delas deram todo o apoio. Teve uma comissão toda envolvida nesse processo desde novembro do ano passado. E nós tivemos o apoio do sindicato rural, da diretoria. Isso tudo contou para que a eleição fosse até mais fácil. Nós tivemos uma inovação também até no sistema de eleição. Porque rapidamente nós soubemos o resultado. Com um jeito até manual, meio de mineiro fazer a coisa, que é contar pela catraca. Mas deu certo e nós estamos aí com a nossa nova rainha nacional do milho. Nós fizemos um trabalho de caridade. Visitamos lares daquelas pessoas que precisavam de um apoio. Daquelas pessoas que precisavam de carinho. Foi maravilhoso. É uma proposta sua continuar com esse trabalho agora, depois que você já tem o título de princesa? É essencial a todo mundo. Todo mundo precisa aprender e ter essa convivência. Minha proposta é continuar o trabalho social que nós, candidatas, iniciamos. Continuar visitando as escolas, as creches, os hospitais, os asilos, os orfanatos. Está mesmo retribuindo todo o carinho que eu recebi. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos que colaboraram e nos apoiaram em todo momento. Você se lembra da emoção do dia da sua coroação? Ah, sim, com certeza. Foi muito emocionante. Eu não, na verdade, eu não esperava ser a rainha. Não tinha me preparado para nada. Para mim foi, assim, uma grande honra, uma grande surpresa. Estar lá no dia, quando, igual eu estava falando, o Dr. Jax, ele não faz suspense. Ele chega e fala, é rainha do milho e é fulana. Aquilo é uma coisa que te tira do chão, te enlouquece. A minha cabeça parece que eu não sintonizava, não sabia onde eu estava. E qual é a emoção de hoje, quando você entrega o trono? Emoção. É o meu dever de ir cumprido, né? Bom, entregar o título de rainha nacional do milho não é bem uma entrega, né? Porque na história de Patos e da Fenamilho você continua sendo rainha. E isso é uma coisa também que deve encher seu coração. Ah, sim, com certeza. Eu vou estar sempre guardada, né? Por exemplo, eu fui eleita no ano de 2010. Com certeza, todos dessa época vão lembrar. Ah, aquela lá já foi a rainha. E no memorial também está sempre guardada a minha foto com a rainha nacional do milho. Então continua sendo a rainha? Sempre, né? Uma vez rainha para sempre rainha. Daqui a pouquinho nós vamos curtir a Catrina como repórter por um dia aqui no programa Painel. Ela vai contar os bastidores do roteio. Pode, Carlos Júnior? Está liberada para entrevistar os peões lá? Lógico. Mas eu contatei já três seguranças. Eu acho que confiar é uma coisa. Agora, seguro morreu. Não estiver. Daqui a pouquinho a gente vê você então como repórter, né, Catrina? Tudo bem. Todo mundo me prestigia no momento repórter por um dia. Final do Rodeio PBR. Daqui a pouquinho a gente falta. O show do Vitor e Léo foi o escolhido para encerrar a Fena Milho 2011. E nós escolhemos para entrevistar a dupla, a rainha do milho desse ano, a Larissa. Mas o que está mais difícil é para nós chegarmos até ela. Eu acho que ela está sendo mais assediada do que os próprios cantores do Vitor e Léo. Larissa, será que você vai conseguir ser nossa repórter? Vou, lógico. É um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar com o Vitor e Léo. Muito obrigada pela oportunidade, Vanessa. E estou à disposição. Vamos lá ver o que a gente consegue. Eu acho que o mais difícil vai ser você conseguir chegar até eles. Não para chegar até eles, mas é porque você tem uma infinidade de fãs tão grande que ela não consegue dar um passo sem dar um abraço, um beijo, cumprimentar alguém. Foi realmente uma eleição muito bonita essa, né, Larissa? Não, essa é a parte mais gostosa, receber o carinho dos amigos, do pessoal que esteve aqui no dia 8 de junho, eles dando parabéns. Então, a parte mais gostosa é essa, tem que aproveitar bastante. E nunca que eu tenha mais fãs que o Vitor e Léo, assim também não. Vamos conferir lá a entrevista com a dupla? A gente agora, então, o repórter especial do painel. Vamos ver, Ró. Vamos lá. Boa noite, gente. Nós estamos aqui com o Vitor e Léo. É um prazer estar recebendo vocês aí novamente na nossa Terra do Milho. Desde criança que vocês têm esse sonho aí de tocar. A gente não projetou nada quando crianças, não. A gente cantava. O Léo cantava no coral do colégio e eu ficava brincando em casa com violão, mas não tinha sonho de ser cantor nem nada, não. A partir dos 17, 16 anos é que a gente um dia estava cantando juntos e em casa. E dali a gente acabou despertando a ideia de continuar cantando juntos, mas não profissionalmente também. Era só uma brincadeira. E a gente ficou brincando com isso um bom tempo. Depois a gente participou de um festival local, lá em Abre Campo, em Minas. E foi dali em diante, há quase 20 anos, que a gente começou a aprimorar. E aí estudamos canto cinco anos em Belo Horizonte, já vivendo de música. Depois moramos em São Paulo também há alguns anos cantando. Até que o trabalho naturalmente apareceu nacionalmente. Estão aí enchendo nossos corações de alegria. E, Léo, vocês, a gente que acompanha o trabalho de vocês, percebe que vocês estão sempre citando o avô materno de vocês. O que ele significa para vocês? O Nico Chaves? Isso. Muito mais do que pai. Foi um pai, foi avô, foi tudo. É um exemplo de vida, é um exemplo de caráter. Um cara com valores, um cara verdadeiro. Homem de verdade, né? E eu me inspiro muito no meu avô. Eu realmente, se eu pudesse, um terço do que ele foi em termos de caráter de valores, honestidade, dignidade com a família. Foi um homem de muita, muita, muita dedicação à família. E, assim, é um ídolo. Defeitos, como todo mundo tem, né? Mas foi um grande homem, um exemplo. E a gente nota também que vocês têm sempre aquela ligação com a natureza. A música de vocês sempre fala muito disso. Como é que é? Vocês têm essa vida mesmo na zona rural? Vocês têm sítio, essas coisas assim? Vocês vivem no campo também? Sim, a gente tem uma vida bastante ligada ao meio rural, à fazenda. A gente adora a natureza, animais, cavalo, boi. Sou apaixonado, cachorros, tudo isso aí. A minha família também. Desde criança, né? E hoje em dia a gente tenta manter. O tempo é curto, mas quando a gente tem oportunidade, a gente está sempre em contato com o meio rural. A gente adora. E, gente, o que vocês prepararam aí de especial para o show aqui em Patos de Minas? Vamos encerrar aí com chave de ouro, né? Nossa festa do milho, hoje que é o dia dos namorados. Então, essa é a nossa terceira Fena Milho, né? Nós estivemos em 2008, 2009 e agora 2011. Cada show é um show. A gente só sabe que quando se trata de Patos de Minas, especialmente da Fena Milho, que a energia é enorme e a gente tem que retribuir isso com o máximo do nosso quesito artístico. E é o que a gente vai fazer aí. Tá bom. Então, canta um trechinho de uma música aí para a gente, o pessoal que está em casa escutar. Podemos. Por favor. Qual que você quer ouvir? Ah, deixa eu ver. Pode ser Água de Oceano? Pode. Claro mesmo. Ah, então tá. Olha lá. Água de Oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Obrigado. Ah, gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Obrigada aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Prazer, não. Tá. Pela receptividade. Um bom show e bom trabalho. Muito sucesso para vocês. Igualmente. Parabéns pelo seu título. Obrigado. Vocês estarão sempre muito bem-vindos aqui na nossa festa nacional do milho. Pode ter certeza. E aí, pessoal? Estamos aqui na festa do milho. Eu, Catrina Lima, vou ser repórter por um dia do programa Painel. E vamos acompanhar a final do rodeio PBR aqui na festa do milho. E aí, pessoal?